Se recordar é viver, a partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os três fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no estantinho. O ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho, a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo, estava 2x0 para o Vechar. Eu e o Ed, fomos para o Vechar. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos para o campo grande, 5x2. Está no ar, futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção Preparou Correu E chutou Em clima de Copa do Mundo, o futebol de Goiás chega para contar a história de mais um craque goiano que vestiu a camisa amarelinha. Filho do meio de seu José e Dona Expedita, Valdeir, desde pequeno, sonhava em ser jogador de futebol, quando corria e driblava nos campinhos de terra no Crimeia Leste. A grande oportunidade só apareceu quando o anjo Ataíde surgiu. Antes disso, várias portas foram fechadas. No Atlético, deu seus primeiros chutes e conquistou os primeiros títulos. Os gramados goianos, em pouco tempo, se tornaram pequenos para tanto potencial. Foi parar no Rio de Janeiro, no Botafogo. Iluminado, mais uma vez foi protagonista de Tempos de Glórias. Levou a equipe carioca a uma campanha inesquecível no Brasileiro de 1992, onde acabou deixando escapar entre os dedos o título nacional na decisão. Chegou a seleção brasileira. Brilhou por históricos gramados pelo mundo. Foi parceiro de carrasco na Copa de 98. É mais uma das grandes revelações da rica década de 1980. É orgulho de nossa terra, Valdeir Celso Moreira. O The Flash é o nosso personagem deste domingo. O Tebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Valdeir Celso Moreira. Se falarmos The Flash, sem dúvidas, o torcedor vai identificar bem mais. O The Flash, Valdeir, é o nosso convidado especial aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Por Valdeir. Quem é Valdeir? Em primeiro lugar, um abraço, Rafael, a todos. Feliz por estar aqui com vocês. Valdeir é um cara simples. Nascido de uma família maravilhosa. O José Moreira e a Dona Maria Expedita. Valdeir, que tem aí cinco irmãos maravilhosos. O Ney, que é um também que nasceu com o dom de jogar futebol. O Valdo, que infelizmente não está mais entre a gente. Minha irmã Cida. A Giza, que é a caçula. E vem de uma família maravilhosa. O Valdeir é um cara que sempre sonhou em ser um atleta de futebol. E, graças a Deus, teve êxito. Agora, a gente, antes, estava conversando de iniciar o programa. 31 de dezembro de 67. Isso foi bom ou ruim para a carreira? Foi bom que ninguém esquece. É uma data que ninguém esquece. Mas, por outro lado, é meio complicado. Que se minha mãe segura mais um pouquinho, rapaz. Eu tinha ganhado um tempo a mais no mundo da bola. Mas, se a gente leva para o lado da brincadeira, o importante é que foi um 31 de dezembro maravilhoso na minha vida. Valdeir, você, como que você, os seus primeiros contatos com o futebol, você é o irmão mais velho, você falou de um outro irmão seu que também, segundo você, era um bom jogador, né? Ele chegou a jogar profissionalmente, foi ele que te incentivou, você era mais velho, você que acabou incentivando ele. Como que foram os seus primeiros contatos com a bola? Pô, eu sou meiuco até no nascimento dos filhos ali, porque tem dois acima e dois abaixo, né? Um dos que me incentivou bastante é esse irmão que é chamado Valdo, que infelizmente não está mais entre a gente. Faleceu no ano de 99, né? Foi uma perca muito grande na minha vida, da maneira geral, de toda a minha família. Houve um incentivo muito grande por parte dele, por parte do meu pai, que sempre gostou do esporte. E com esses dois incentivos dos dois mais velhos, ou seja, do meu pai e do meu irmão, eu tive também a continuação de poder ajudar meu irmão, que era o caçula da parte dos homens, que também gostava de futebol, que foi incentivado pela gente. E assim, era tranquilo? Porque a gente sabe que na década de 70 e 80, ser jogador de futebol não era uma profissão como a de hoje, onde os pais incentivam os filhos a serem jogadores. Como é que foi ser jogador para você? Foi muito difícil, Vinícius. A gente vindo de uma família muito pobre, as dificuldades muito grandes, naquela ocasião não tinha condição, uma condição para manter uma pessoa dentro de um clube de futebol. A distância era muito longa da residência dos meus pais, da nossa residência para os centros de futebol, ou seja, do Atlético, do Vila Nova e do próprio Goiás. E foi mais na base da vontade, com a força de vontade, com a fé em Deus, que as coisas vieram acontecer. Quando você viu, Valdeir, que você seria jogador de futebol? Porque no início é brincadeira, no início não tem um compromisso. quando que você viu que a sua carreira realmente ia vingar? Eu sempre gostei de futebol, né? Desde pequeno sempre gostei de futebol. Tinha um padrinho que me deu uma bola, e eu só vivia com essa bola debaixo do braço, terminava de jogar, lavava a bola direto para dormir com a bola. E minha mãe falava sempre, minha mãe e meu pai, se não for jogador de futebol vai ser complicado. porque, na verdade, eu ia para a escola mais assim, que na marra, né? No início, minha mãe sempre incentivando, graças a Deus eu tive a oportunidade de dar sequência, tanto nos estudos, tanto também no futebol. Mas todo início é complicado, todo início é difícil, né? Mas graças a Deus eu tive o êxito, tive a felicidade de, no futuro, me tornar um profissional. E como que começou, como é que você foi parar no Atlético? Essa foi uma passagem triste, né? Foi triste, mas que no final foi com um final feliz. Graças a Deus foi com um final feliz. Eu fui até aí de peneirada, né? Fui na primeira peneirada, convite de um amigo, chamado Joãozinho, que resolveu me chamar para ir fazer essa peneirada no Atlético. Fiz a peneirada, não fui aprovado, né? Falaram que eu era muito pequeno, que poderia voltar o ano seguinte, que não ia ser usado. Voltei, fui insistente, no ano seguinte voltei, novamente fui reprovado, né? Novamente fui reprovado. Mas nunca perdi, nunca perdi a vontade de me tornar um atleta, né? Na terceira peneirada, com o senhor Ataídes, que Deus o tem em bom lugar. Fiz a peneirada com o senhor Ataídes, fui aprovado e tudo deu certo na minha vida. E o Atlético foi um local onde você fez peneira, Valdeir? Você também tentou nos outros clubes aqui de Goiânia. O Atlético era um dos clubes mais perto da minha residência, né? Até porque o deslocamento era muito complicado e como a gente não tinha dinheiro, a gente ia a pé. Então eu saía do Criméia Leste, ia pelo Criméia Oeste, fama, até chegar na 24 de outubro. Então todo início é complicado, muitas pessoas não sabem disso, mas meu início foi a pé mesmo. E me conta uma coisa, esse momento de dificuldade, às vezes quando dá dificuldade, a pessoa tira aquele incentivo, tira lá do fundo aquela expectativa de vencer. Quando você ia a pé, você ia pensando, eu estou plantando minha sementinha aqui para colher no futuro? Isso fortaleceu bastante, Rafael, até porque minha mãe não sabia. Não? Minha mãe não sabia o que eu estava fazendo. Para ela você estava fazendo o quê? Minha mãe, para ela, eu estava na aula de educação física, porque eu estudava na parte da manhã e na parte da tarde era a aula de educação física. E minha mãe estava crente que eu estava na aula de educação física. Até que, é o que eu falo para as minhas filhas hoje, não adianta mentir que a mentira tem perna curta. E o primeiro conselho de classe, minha mãe foi comparecer e perguntaram à minha mãe por que eu não comparecia nas aulas de educação física. Aí minha mãe falou, mas não comparece não, ele não comparece, está cheio de falta aqui. Minha mãe falou, não, então deve estar acontecendo algum desencontro aí, porque ele sai de casa para vir para a aula de educação física. Aí aquela conversa que eu tive no pé do ouvido com a minha mãe, não chegou em casa, tive que explicar para ela toda a verdade. Conversa mesmo? É, não... Aquela conversinha mesmo que a gente ninguém deseja para ninguém, né? Mas foi bom que serviu de experiência e de educação. Bom, daí você surgiu no Atlético jogando mais no meio campo, né? Porque depois no Botafogo, você acaba tendo um papel um pouco mais avançado. Mas no Atlético, você surgiu mais no meio campo. Mas desde o início ali, você já jogava no meio campo, era atacante, era zagueiro. Como que foi o seu posicionamento em campo ali, nas categorias de base do Atlético? Olha, na minha pelada no Cremé, eu era atacante. Na minha pelada no Cremé, eu era atacante. Aí, no Atlético, eu fui fazer a peneirada. E na época de peneirada no Atlético, o único lugar que tinha era volante. Eu falei, é aqui mesmo. Eu quero passar, eu vou aqui mesmo. Mas sempre fui aquele volante que gostava de sair. Não era volante marcador, não. Era volante que gostava de atacar. E, graças a Deus, eu fui muito feliz. Porque eu sempre tive um bom condicionamento físico. E hoje, um cara para ser volante, o cara tem que ter um bom condicionamento físico. E eu passei na peneirada como volante. E, graças a Deus, mais para frente, eu tive a felicidade de voltar à minha posição de origem. Quem te pôs o apelido de The Flash? Olha, isso aí começou através de uma brincadeira. Uma brincadeira no Rio de Janeiro. O próprio Apolinho. Apolinho, um jornalista da Globo, né? E nosso amigo aqui, que está morando em Goiânia hoje, Januário de Oliveira, gostava de colocar alguns apelidos. E colocou esse aí, por sinal, um apelido muito carinhoso. E depois, com as narrações do Galvão, espalhou para todo o Brasil. E você fazia jus ao apelido de The Flash? Era a sua principal característica? Era a velocidade, Valdeiro? Eu até brinco com a minha mãe. Eu acho que quem me ajudou bastante nesse apelido foi minha mãe. que eu corria muito para não apanhar da minha mãe, então, aí já, desde cedo, já era uma alegria nas pernas, né? Então, isso aí eu acho que foi, encaixou direitinho. Valdeir The Flash. Na sequência do Futebol de Goiás e Suas Histórias, nós vamos entrar nessa sua passagem pelo Atlético e Suas Lembranças. Pode ser? Com certeza. Valdeir é o nosso convidado, João Paulo de Medeiros, Gerlê Azer Paulo, Vinícius Tondolo, aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias. E a gente fica com o quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. 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 Década de 50. Em 29 de junho de 1958, o Brasil se sagrou campeão pela primeira vez da Copa do Mundo, ao vencer a Suécia por 5 a 2 no antigo estádio Hassunda, em Solna. Os gols da Seleção Brasileira foram marcados por Vavá duas vezes, Pelé também duas vezes e Zagalo. O time entrou em campo com Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagalo. O técnico era Vicente Feola. Década de 60. Em 29 de junho de 1961, a Seleção Brasileira venceu o Paraguai em Amistoso no Maracanã por 3 a 2. Comandados pelo técnico Aimoré Moreira, o Brasil foi a campo com Gilmar, Djalma Santos, Valdemar Carabina e Ari Celeste, Jadir, depois Aldemar, Zequinha, Chinesinho, Joel e Dida, depois Eola, Henrique Frade e Baba. Os gols brasileiros contra os paraguaios foram marcados por Joel, Dida e Henrique Frade. Década de 80. Em 29 de junho de 1980, Brasil e Polônia empataram por 1 a 1, em jogo amistoso realizado no estádio do Morumbi em São Paulo. Escalada com Carlos, Nelinho, Mauro Pastor Amaral e Júnior, Batista, Paulo Isidoro, depois Renato, Sócrates, que saiu para a entrada de Éder, Zico, Serginho e Zé Sérgio, a seleção comandada por Tele Santana, teve o seu gol marcado por Zico. Década de 90. Em 29 de junho de 1995, o Brasil venceu a Polônia por 2 a 1, no estádio do Arruda, em Recife, com dois gols do atacante Túlio Maravilha. Comandados pelo técnico Zagallo, os brasileiros venceram os polonês com Danley, Jorginho, Aldair, Ronaldão e Roberto Carlos. César Sampaio, Dunga, Souza, depois Leonardo, Zinho, Edmundo, depois Sávio e Túlio Maravilha. Em 29 de junho de 1997, a seleção brasileira enfrentou a Bolívia, em La Paz, e venceu pelo placar de 3 a 1. A vitória deu ao Brasil o pentacampeonato da Copa América. A equipe era treinada por Zagallo, que mandou a campo Tafarel, Cafu, Aldair, Gonçalves e Roberto Carlos. Dunga, Flávio Conceição, depois Zé Roberto, Leonardo, depois Mauro Silva, Denilson, Edmundo, depois Paulo Nunes e Ronaldo. Os gols da partida foram marcados por Edmundo, Ronaldo e Zé Roberto para o Brasil. Década de 2000. Em 29 de junho de 2005, a seleção brasileira goleou a rival argentina por 4 a 1, na decisão da Copa das Confederações disputada na Alemanha. O time treinado por Carlos Roberto Parreira, tinha Dida, Cicinho, depois Maicon, Lúcio, Roque Júnior e Gilberto, Emerson, Zé Roberto, Kaká, depois Renato, Ronaldinho Gaúcho e Robinho, além de Juninho, Pernambucano e Adriano. Os gols da partida foram marcados por Adriano, Imperador duas vezes, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Valdeir de Flech é o nosso personagem aqui hoje no Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias que tem um oferecimento de tintas colatex, pintando com arte Vinícius Tondolo. Valdeir de Flech é o nosso personagem deste domingo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias e a gente começou a falar um pouco do Atlético, seu início, tantas insistências para jogar nas categorias de base do Atlético e como foi esse período na base rubro-negra até chegar até a oportunidade como profissional, hein Valdeir? Olha, eu não posso te reclamar de nada não, o Papai do Céu foi muito generoso comigo, né? Porque do dentro de leite, antigamente falava dentro de leite, né? Hoje é sub-15, sub-14, sub-16. Antigamente, do dentro de leite, né? Até os juniores, eu consegui ganhar tudo, né? Nós ganhamos tudo, a base do Atlético era excelente, só tá aí de saber montar um grupo, um time como ninguém. Depois eu tive a oportunidade nas categorias de base, trabalhar com duas pessoas que me ajudaram muito, que foi o Seu Mineiro, né? Que foi um antigo olheiro do Flamengo, que veio trabalhar nas categorias de base do Atlético Goianiense. E logo mais na frente, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Amarildo, né? Amarildo era, praticamente, foi uma das pessoas que me ajudou bastante, uma pessoa que me ensinou muito no mundo da bola, uma pessoa que me ajudou muito como atleta e como pessoa também, né? Num crescimento de um atleta. Então eu devo muito a ele e fico muito feliz de tê-lo como amigo. E o Atlético foi bom aqui, das categorias de base, tudo que tinha pra ganhar, eu ganhei nas categorias de base, né? E consegui levar isso aí também na categoria profissional, né? Porque eu disputei dois títulos, né? Ganhei um e perdi o outro, né? E não tive a oportunidade de terminar o terceiro ano, que foi o ano de 89, devido à negociação com a equipe do Botafogo. E na base, teve um companheiro especial, alguém que virou um grande amigo nesse início e que rendeu boas histórias? Teve, teve vários, né? Teve vários companheiros, companheiros inesquecíveis, né? Mas um que a gente é colado até hoje é o Júlio César Imperador, né? Júlio César Imperador, a pessoa já virou irmão, né? É um cara de dentro da minha casa, é um cara que a gente tem muita amizade. Nós nos conhecemos em 82, nas categorias de base do Atlético, somos amigos até hoje, um cara que ainda frequenta a minha casa até hoje, que sempre que a gente se encontra, a gente ainda faz uma farrinha ainda. E além do Júlio César, o Atlético naquela época, ao contrário de hoje, ele tinha o hábito de apostar muito nas categorias de base, sempre ter vários jogadores que surgiam, né? Porque, por exemplo, nessa geração sua, tem você, tem o Júlio César, tem o Marçal, tinha o Fernando Almeida, né? Todos os jogadores ali oriundos das categorias de base do Atlético. Como que foi? Você até falou pra gente aqui em off que você não estava naquele título. Mas que recordações você teve daquele título de 85 do Atlético, quando o Atlético quebrou uma sequência de 15 anos sem uma conquista, e você era um garoto ainda, mas já participava do elenco profissional, não é verdade? Pra mim foi maravilhoso, até porque na minha vida tudo foi muito rápido, né? Eu, com a idade de juvenil, já jogava nos juniores. Com a idade de juniores, já jogava no profissional, né? E naquele ano de 85, eu tive a oportunidade de participar de vários amistosos, né? Com a equipe profissional, não tive a oportunidade no campeonato goiano, até porque eu estava participando da seleção goiana de juniores, né? Que naquela ocasião, quem era o treinador era o Luiz Dário, né? Mas pra mim foi muito importante, e foi muito bom trabalhar também num clube no qual o profissional é campeão, né? E o Atlético vinha de muitos anos, de muitas dificuldades, sem ganhar títulos, né? E o Atlético quebrou, como você colocou muito bem, quebrou uma situação que já estava assim, durando muito tempo, né? 14, 15 anos, se eu não me engano, que o Atlético não ganhava o título. Então isso pra gente foi bom, foi importante pras categorias de base também. Porque você tendo uma categoria de base de um clube que é campeão é muito bom. Vem cá, e aí você, depois dessa passagem pelo Atlético, já tem um boom na sua carreira. E como é que foi essa mudança? Sai de Goiânia, vai para uma cidade gigante, onde tudo acontece. Como é que foi essa transferência, sua saída do Atlético, e aí você chega no Botafogo? Olha, eu tive a ajuda de várias pessoas, né? Várias pessoas me ajudaram muito, né? Até porque a divulgação antes não era tão grande como é hoje. Hoje, se um atleta tem um sucesso aqui no Estádio de Goiás, rapidinho, todo o Brasil o conhece, né? Dá três chutes na bola, já virou craque. Já virou, é, exatamente. Aqui era difícil. Pra sair um atleta aqui para um eixo Rio de São Paulo era complicado. Tivemos aí a felicidade com alguns, no caso do Zé Teodoro, né? Que foi muito bem no São Paulo, e outros que eu não me recordo no momento. Mas que era muito complicado, era muito difícil sair. E eu tive a felicidade de sair do Atlético, né? Saí do Atlético e vim atravessando um bom momento no Atlético, que praticamente de 86 a 89 eu tive a felicidade de estar jogando sempre. Então, tenho a oportunidade de aparecer mais. E vários treinadores que aqui passaram me ajudaram bastante em termos de aprendizado. Foram um aprendizado muito bom na minha vida. E tive a felicidade de ir para uma grande equipe que também não conquistava título há muito tempo. Que tinha acabado de conquistar um título depois, se eu não me engano, depois de 21 anos que é a equipe do Botafogo. Então, cheguei numa equipe vencedora. Uma equipe vencedora e um grupo maravilhoso que me acolheu muito bem. E naquele grupo, Valdeir, se eu não estiver enganado, haviam outros dois goianos, né? Que haviam ido antes de você, que era o Carlos Alberto Santos e o Carlos Magno. É, tinha o Carlos Alberto Santos e o Carlos Magno. Só que o Carlos Magno estava de saída, estava sendo emprestado, né? Para o esporte, se eu não me engano. Tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos Magno no início. Mas uma das pessoas que me ajudou bastante lá foi o Carlos Alberto Santos. Porque todo início é complicado e você saindo de Goiânia para um grande centro. Como é o Rio de Janeiro, é muito complicado. Mas o Carlos Alberto me ajudou bastante, uma pessoa maravilhosa. É um amigo que eu tenho no mundo do futebol, que me ajudou muito. E que graças ao meu trabalho e ajuda de amigos assim, eu consegui chegar onde eu cheguei. Tem algum jogo que é inesquecível para você com o Camisa do Botafogo? Olha, tem alguns jogos, rapaz. Tem alguns jogos, eu estava até brincando com o Rafael, a idade chega mesmo. Tem alguns jogos aí que marcaram bastante. Tem um que marcou bastante no Atlético Goianiense. Tem um que marcou bastante também no Botafogo. Atlético Goianiense foi Atlético Goianiense 4, a Napolina 0. Eu consegui fazer os 4 gols da partida. E isso aí me ajudou até na transferência do Botafogo. Porque tinha diretores do Botafogo no Serra Dourada. E a concretização da negociação foi imediata. E teve um jogo no Botafogo que me chamou muita atenção, foi a minha estreia. Que eu estreei no Maracanã com um bom público, diante de uma equipe do Internacional. Que tinha pela frente grandes jogadores, como o próprio Tafarel, que mais na frente veio ser meu amigo, tornar meu amigo. Tafarel e outras pessoas e eu tive a oportunidade de ganhar alguns prêmios nessa partida como melhor jogador em campo. Jogou muito contra o Inter. Fez gol? Não, não fiz gol não. Ganhando de 1 a 0, não fiz gol não. Mas fui muito bem na minha estreia e ganhei todos os prêmios como melhor jogador em campo. Ele tá preocupado se você fez gol no Inter, porque ele é colorado. É só por causa disso. Gaúcha, é por isso, não. E já teve uma entrevistada aqui antes de você, que eu gostaria que você falasse dessa rivalidade com ele, que foi o Idemar. O Idemar um dia foi lembrar, o Tom, disse, não, vai aos grandes jogos que você fez, o Idemar. Ah, deu um dia que eu fiz dois gols de falta. Ninguém, no Inter. Não, o Ferreirinha é um amigo que eu tenho, né? O Idemar, pra quem não conhece, eu chamo só o Idemar de Ferreirinha, né? É um amigo que eu tenho, né? Infelizmente, na nossa passagem junto, né? Jogamos muito contra, né? Quando nós tivemos, assim, a oportunidade de jogar junto, sofremos bastante, que foi uma fase difícil, nós tivemos pelo Fluminense. E no Botafogo, Valdeir, a gente pode dizer que a maior frustração sul no Botafogo foi perder o Campeonato Brasileiro de 92, assim, que o Botafogo era apontado como favorito por toda a campanha que tinha feito durante todo o Campeonato Brasileiro, aí chega naquela final contra o Flamengo e acabou sendo superado. Olha, o Botafogo, pra mim, é... Praticamente foi tudo na minha vida, né? O Botafogo foi o clube que abriu as portas pra mim de uma forma maravilhosa, que me ajudou no meu crescimento, assim, a nível profissional muito grande, né? Eu acho que o Botafogo, eu cheguei no Botafogo em 89, o Botafogo tinha sido campeão carioca. Logo em seguida, no ano de 90, eu consegui ser bi, né? Com o Botafogo, né? Fomos campeões carioca, numa partida complicada contra o Vasco da Gama, perdemos o tri para o Flamengo, né? Por uma bobeira nossa, perdemos o tri para o Flamengo. E mais um jogo que marcou pra caramba a minha vida no Botafogo, foi a derrota, né, do Campeonato Brasileiro de 92, até porque o Brasileiro de 92, se fosse nos moldes de hoje, o Botafogo teria sido campeão com os pés nas costas, né? Porque a contagem de ponta, a pontuação do Botafogo era muito grande em relação às outras equipes. E a equipe do Botafogo era uma equipe muito boa, né? Que tinha um presidente maravilhoso, que não era nem presidente, era amigo do grupo, chamado Emil Pinheiro, que dava totais condições para que o grupo, de uma maneira em geral, pudesse apresentar bom futebol. O Botafogo não tinha campo. O Botafogo ia no Morumbi, complicava São Paulo, ia no Pacaembu, complicava Corinthians, não tinha lugar que o Botafogo não ia, que não fazia grandes apresentações. E, infelizmente, aconteceu naquela final do Brasileiro, em 15 minutos de bobeira que nós tivemos no Campeonato Brasileiro, do primeiro tempo da final, nós perdemos o título. Foram uns 3x0 para o Flamengo. E o Botafogo é a sua ponte de chegada na Seleção Brasileira. No próximo bloco, nós vamos falar muito sobre a Seleção do Brasil. Estamos em clima de Copa do Mundo. Combinado, meu caro Valdeir? Pô, demorou. Valdeir, defleche conosco aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Gerlieser Paulo. É verdade, Bess. E agora, você, amigo torcedor, fica com o quadro Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Ao longo da história, além da Seleção Brasileira, outros 18 selecionados nacionais já atuaram no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A primeira seleção a pisar no gramado do palco maior do futebol goiano foi a de Portugal, que perdeu para a Seleção Goiana na inauguração da Praça Esportiva por 2x1. A lista de seleções estrangeiras que atuaram no Serra Dourada ainda conta com Paraguai, Venezuela, Alemanha, Tchecoslováquia, Honduras, Polônia, Holanda, Bolívia, Peru, Argentina, Panamá, Chile, Equador, Uruguai, Canadá, Bulgária e Jamaica. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias com um convidado todo especial. Valdeir, o The Flash, é o nosso convidado nesta edição de domingo para falar sobre a carreira, sobre a história, mas também sobre seleção brasileira. Aliás, estamos em clima de Copa do Mundo e você vestiu a amarelinha, um dos goianos que representou o nosso estado com a seleção brasileira. Você se lembra como é que foi a sua primeira convocação, o primeiro chamado? Tudo quando é a primeira vez é marcante. Como é que foi a sua primeira vez sendo chamado para a seleção do Brasil, Valdeir? Rafael, graças a Deus eu fui muito feliz. Eu tive, por 27 vezes, foram 27 convocações, a felicidade de vestir a amarelinha. E eu sempre comentei isso com meu pai. Quando eu comecei, eu falei, pá, um dia o senhor ainda vai me ver, ainda vestir a camisa da seleção brasileira. Aí meu pai, pô, que Deus te escuta, que Deus te ouça. E eu tive a felicidade de realizar esse sonho do meu pai. Minha primeira convocação foi com o Falcão. Foi com o Falcão, foi num jogo, por incrível que pareça, foi num jogo contra o Chile. No Chile, a seleção chilena contra a seleção brasileira, foi a minha estreia com a camisa da seleção brasileira. Essa também foi a do Túlio Maravilha. E ele falava que teve que arrumar terno e gravata. Você também teve que ir alinhado, teve que correr atrás de algum amigo para arrumar um terno ou já estava preparado? Nós viajamos junto, eu e o Túlio, nós viajamos junto nessa. Muito frio lá no Chile, muito frio, uma partida com muito frio. E eu também não era acostumado com terno e gravata não. Não era acostumado com terno e gravata não. E o Falcão já exigia que a seleção sempre tivesse uma postura legal. E por incrível que pareça, ele estava coberto de razão. E aí fui aprender como manuseava gravata. Aprendi, fui ter que... Na época minha irmã me levou para o shopping para dar um banho de loja e consegui comprar de imediato um terno e gravata e pude me apresentar da melhor maneira. Valdeir, como foi quando você chegou lá no vestiário? Você já tinha vestido as camisas do Atlético, da seleção goiana, de categorias de base, do Botafogo. Mas como foi para você quando você chegou no vestiário, que o rapaz veio lá e entregou a sua camiseta. Sua camiseta de número 17. Não foi isso, Valdeir? Te entregou a camisa 17. Você falou assim, Valdeir... Lógico que ele não falou para você vestir, mas qual foi a sensação daquele momento? O que você se lembra daquela passagem, deste momento específico? Olha, foi um motivo maravilhoso e inexplicável na minha vida, né? Porque um país tão grande como é o nosso país, o Brasil, tantos garotos, tantos atletas que sonham em poder vestir essa camisa, uma camisa abençoada, uma camisa gloriosa, né? E eu tive essa felicidade. Na hora que caiu, muitas vezes você... É uma viagem, você viaja, né? Você viaja porque é a realização de um sonho e graças a Deus eu pude realizar. Como é que foi esse momento da convocação, do anúncio? O Rony recentemente nos contou que ele estava no treino lá no Fluminense, o Parreira chegou, liberou ele mais cedo, ó, vai para casa e liga a televisão. Hoje você está liberado. Como é que foi a sua convocação? Você se lembra de como você ficou sabendo? Alguém te ligou? Carta? TV? Rádio? Olha, eu já não quis viver essa expectativa porque quando eu estava no futebol goiano, houve a expectativa de uma convocação pelo Carlos Alberto Silva, que na época era o treinador da seleção brasileira, na convocação. E eu fiquei com muita expectativa e naquela ocasião não fui convocado. Aí bate aquela frustração. Bate aquela sensação de frustração. E eu não quis parar para essa situação novamente. Eu falei, se tiver de ser, vai acontecer. Se for a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Mas quando o Falcão anunciou meu nome, rapidinho o telefone aí de casa começou a tocar e o pressentimento já, quando eu fiquei sabendo que eu tinha sido convocado, só não soltei o foguete que ele não tinha. Mas foi muito bom. E nessa passagem na seleção, você falou aí 27 convocações e foram 18 jogos com a camisa da seleção brasileira. Tem algum jogo, tem algo que chame a atenção nesse início seu? Você participou de amistoso, participou de competição valenda, participou até de uma competição lá nos Estados Unidos, naquela competição, assim, teste para a Copa do Mundo. Teve, teve sim. Teve em duas partidas. Uma partida que marcou bastante foi Brasil e Tchecoslováquia aqui no Serra Dourada, no ano de 91. Tinha 18 de dezembro. Exatamente, né? Isso aí praticamente foi um presente de aniversário antecipado, né? Porque como eu faço aniversário de 31 de dezembro e 18 de dezembro, eu pude dar um presente para mim e para a minha família, né? Você foi titular. Fui titular nessa partida, né? Fui titular, saiu praticamente um ataque, eu, Bebeto e o Elivelto. Um ataque leve e rápido, né? E para mim foi muito bom, porque tive a oportunidade de realizar um sonho do meu pai, né? Eu tinha prometido para ele que um dia ele ia ter a oportunidade de me ver com a camisa da Seleção Brasileira e ele teve essa oportunidade de me ver vestindo a camisa da Seleção Brasileira no Serra Dourada, né? E quando eu fui entregar a camisa para ele, ele não acreditava, ele ia chorar e eu fiquei muito feliz, chorei junto com o meu pai. Acho que o importante foi que eu pude realizar esse sonho. Retrata para a gente, como é que foi subir ali naquele túnel que você tantas vezes estava acostumado, com a camisa do Atlético, com aquela camisa amarela, você olhar na arquibancada do Serra Dourada, ali na cadeira, na geral pertinho e ver todo mundo ali torcendo pelo Brasil. Por você. Olha, no início, no início, você passa um filme na sua cabeça. Passa um filme na sua cabeça. Um filme, você lembra lá da origem de sair a pé lá do Cremé Leste, de ir para o 24 de outubro, fazer teste no Atlético, pela primeira vez não passar, pela segunda vez também não. É um filme que passa muito rápido até o término, né? Do hino nacional, né? Que é muito emocionante, o hino nacional. Quando a bola rola, você quer fazer uma boa apresentação e demonstrar que você tem condição de estar com aquela camisa. Valdei, e você na seleção brasileira, 93, você também foi convocado. Você tinha, assim, todas aquelas expectativas que você iria para a Copa de 94? A rapaziada brinca comigo, né? Meu irmão, a rapaziada lá de cá fala, rapaz, acho que você é baixo, mas é por isso que bateu na trave, né? Bateu na trave e não entrou. Porque a expectativa era muito grande, né? Eu participei do torneio nos Estados Unidos, o West Cup, fui muito bem, né? No torneio nos Estados Unidos, mas não fui convocado para a primeira fase das eliminatórias, né? No Brasil. Vim na segunda fase, também participei muito bem, e estava na expectativa, vivendo a expectativa, mas o Brasil é muito grande, e naquela ocasião tinha vários atletas com condições, né? O próprio Evahí, que também não foi, também, né? Que estava no grupo das eliminatórias, o Elivelto, o Palinha, né? Tinham vários atletas com condição de estar presente, infelizmente, também não estiveram naquela ocasião, mas o importante foi que eu pude fazer parte de um grupo vencedor, um grupo maravilhoso, que me ajudou e muito em toda a minha carreira. A seleção brasileira vinha de algumas eliminações frustrantes em Copas do Mundo. Falando especificamente sobre Copa do Mundo, estamos vivendo esse ambiente, Valdeiro. Em 82, na Espanha, depois em 86, na Copa do México, e mais recentemente, ali mais perto daquele período em que você estava sendo chamado, em 90, com aquela eliminação para a Argentina, com o gol do Canidia. Existe uma pressão para cima de quem investia a camisa da seleção brasileira? Quem era convocado? Ao mesmo tempo que tem essa emoção muito grande que você acabou de retratar, mas havia uma responsabilidade, até uma certa desconfiança, para cima da seleção brasileira, Valdeiro? Havia sim uma reformulação, né? Porque você colocou muito bem, não conseguiu o objetivo em 82, em 86 e 90, né? Então, houve uma reformulação, né? Com a chegada do Falcão, essa reformulação, ela aumentou, né? E foram praticamente descobertos novos atletas que até então não faziam parte da seleção, no caso do próprio Mauro Silva, né? Que também veio aparecer, saindo do Bragantino para a seleção brasileira. A pressão sempre vai existir, se tratando de seleção brasileira, a pressão sempre vai existir, né? Mas naquela ocasião, era uma coisa assim, até certo ponto, tratando de reformulação, era um pouco mais de expectativa do que poderia vir a acontecer. Nos registros, eu não vi nenhum gol com a camisa da seleção brasileira. Teve algum gol? Não, não teve nenhum gol. Teve... Bateu na trave também. Aconteceu certas situações comigo na seleção, e que eu, pô, vim com a rapaziada, dou risada até hoje, falei, rapaz, eu tô igual aqueles times considerados, assim, times pequenos, só guardo os melhores momentos, porque o gol não veio, né? É, mas eu tive aí alguns momentos, prova é aqui dentro do Serra Dourada mesmo, tive aqui a oportunidade de fazer o gol em dois lances, um deles eu sofri o pênalti, mas não era eu que batia, quem batia era o Raí, né? E foi o Raí que veio a bater o pênalti, e infelizmente eu não tive a felicidade de fazer o gol com a camisa da seleção brasileira. Tem um passe inesquecível, então, uma assistência inesquecível? Tem, tem uma assistência inesquecível, se você olhar um amistoso em Wembley, em Wembley... O que que é isso? Amistoso em Wembley. Palco mundial. Palco mundial. Seleção da Inglaterra contra a seleção brasileira, eu estava no banco de reserva, né, e o professor Parreira me chamou pra entrar no jogo, eu entrei no jogo no lugar do Renato Gaúcho, se eu não me engano, fiz dupla de ataque com o Bebeto, aí eu e o Bebeto nós fizemos uma jogada, no qual o Charles participou, nós fizemos a triangulação, só que o Bebeto tocou a bola, e eu saí na frente do goleiro na Inglaterra, perdi o ângulo, então eu peguei e calcanhei o Charles Guerreiro. Aí eu, na iminência do Charles consagrar a gente, o Charles me manda a bola lá na casa da princesa. Aí eu falei, pô Charles, você não é hora de consagrar a gente, pai, ele falou, pegou mal, pai, mandei lá na casa da princesa, né, então isso, ó, tá registrado aí que, é, fica, eu fico feliz por, por ter esse momento também. Valdeir, você jogou com Zinedine Zidane, daqui a pouco a gente vai querer saber um pouquinho dessas histórias, pode ser? Mais conhecido como Zizu. Opa, então daqui a pouco vamos saber também as histórias de The Flash e Zizu, pela França, aqui no Futebol de Goiás, e suas histórias, Vinícius. E nós ficamos com o quadro Memórias de Quem Viveu a História. Memórias de Quem Viveu a História. Um abraço a todos, aqui é Kleber Ferreira, e eu peguei o Valdeir, começando a sua carreira no Atlético, e me lembro bem, de um jogador talentoso, médio volante, que tinha uma velocidade espetacular, um garoto muito simples, muito humilde, que conquistava a amizade das pessoas que estavam ao seu redor, que sabia conciliar o talento com a simplicidade e a determinação para vencer na vida. E foi isso que fez com que o Valdeir chegasse rapidamente ao time profissional do Atlético. Ele tinha 16 anos, e aquele time de Bill, Nélio, Leonetti, que foi campeão em 1988, acabou, esses principais jogadores, os líderes, acabaram por obrigar o técnico índio a convocar o Valdeir para os jogos do Atlético com 16 anos. Era volante, era lateral direito, e acabou virando um atacante espetacular lá no Botafogo. Quando ele foi vendido para o Botafogo, ele saiu daqui como meio campista, e lá chegou, e graças a essa velocidade, ele se transformou em atacante, e marcou época no futebol carioca e no futebol brasileiro. De forma que o Valdeir mereceu vencer, porque é talentoso, mereceu chegar onde chegou, porque é determinado, e merece todo o reconhecimento, como o grande jogador que foi, o grande caráter que é, pela capacidade de fazer amigos. Ele é muito amigo, é um craque dentro e fora das quatro linhas. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta, aqui no Futebol de Goiás, bloco final, nesta edição, batendo um papo todo especial, com o Valdeir, ele que foi revelado no Atlético Goianiense, chegou ao Botafogo e à Seleção Brasileira, onde deu os seus pitacos, e deu as suas assistências, e marcou a história com a camisa amarelinha, Rafael Bessa. Recebemos Valdeir, aqui no Futebol de Goiás, e suas histórias, que tem o oferecimento de tintas colatex, pintando o Brasil de verde e amarelo, as tintas colatex, pintando com arte. Valdeir, você falou sobre a sua saída do Atlético para o Botafogo, um salto, né, para o jogador. E como foi sair do Botafogo, ir para o futebol francês, ir para o Bordeaux? Eu já tinha uma certa experiência, até porque a equipe do Botafogo, naquela ocasião, viajava bastante. O Botafogo sempre foi um clube que sempre viajou bastante, né? Então eu conheci alguns países na Europa, e já preparava, assim, uma expectativa para uma possível transferência. Houve a possibilidade de três clubes, naquela ocasião, que eram a equipe, um clube da Itália, um clube da Alemanha, e um clube da França. E a possibilidade da França aumentou, e a transferência foi concretizada. A minha chegada na França foi um pouco difícil, até porque eu não falava o francês, tampouco o inglês, né? Então houve necessidade do intérprete, os costumes, a cultura completamente diferente. Você indo para você jogar, disputar um torneio, jogar alguma partida com a equipe da seleção brasileira, é uma coisa, você indo para atuar, para morar, já é outra completamente diferente. Então no início foi um pouco difícil, mas que depois a gente, por ter, assim, de repente uma facilidade de diálogo, uma facilidade de entrosamento, graças a Deus eu fui rapidinho. Qual que foi o maior choque que você teve, o maior choque cultural lá na França? O maior choque cultural foi um... acho que não foi nem choque cultural, foi um choque de contusão mesmo. Até porque é o seguinte, na véspera da minha estreia no campeonato francês, eu torci o joelho. Então eu torci o joelho, e você torceu o joelho, chegando em outro país, sem falar o idioma, né? É difícil, e eu tive de aguentar 40 dias, praticamente, de tratamento, sem poder me comunicar da forma adequada que eu queria na época da contusão. Então esse choque, pra mim, foi um choque, assim, que fez com que eu aprendesse muita coisa. E aprendeu falar francês? Hoje a gente engana um pouquinho, né? Aquela situação, assim, não passa mais fome, né? Não falo fluentemente, não, mas tem vários amigos, a gente tá sempre se comunicando ainda, até porque alguns amigos ficaram de vir aqui pra minha casa, não deu certo, mas a gente sempre que pode, a gente tá se comunicando ainda. E por falar em não passar fome, adaptação com comida, com clima, como é que foi, Valdeir? Ó, no início foi difícil, mas tem uma coisa, eu aprendi uma coisa, eu até brinco em casa, fome ninguém passa, só passa se for mudo, né? Porque até, pô, na hora da fome, você aprende uma palavra e outra, e aí você vai embora, desenrola. E eu sempre fui uma pessoa tímida, mas pra fome, eu nunca tive timidez, não. Conta pra gente essa história aqui no futebol de Goiás, essa é imperdível, dá comida com intérprete, você sofreu muito, você teve que aprender a cozinhar. Eu tive um intérprete, o intérprete Manuel, um português, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, assim, que me ajudou bastante, um torcedor do Benfica, torcedor do Benfica, um benfiquista, assim, apaixonado, foi esse nosso intérprete, e que me ajudou bastante, e na época que meu primo, que morava comigo, que eu levei para morar comigo, não pôde ficar no país, eu tive de ficar fazendo as alimentações na casa desse intérprete. E no início foi muito complicado, eu brincava com ele, pô, Manuel, é o seguinte, bota um pouquinho de arroz, que ele botava uma colher de arroz e um litro de óleo, eu falei assim, eu não sou acostumado, a minha terra é diferente. Ele falava, aqui é assim, você come ou fica com fome, né, então a gente teve que passar por essas dificuldades. E a história com Zinedine Zidane, Zizou, como é que era esse argelino que virou francês? Olha, eu sou uma das pessoas suspeita em falar do Zizou, até porque eu gostava mais do Zidane como pessoa do que como jogador. Pessoa maravilhosa, me ajudou bastante, morava no mesmo condomínio que eu morava, a gente revezava carro para ir para o treino, e casou também com uma descendente espanhola, que também se esforçava bastante para se comunicar comigo, para me ajudar. Então é uma pessoa que eu só tenho de falar coisas boas, né? Infelizmente, eu perdi o contato com ele, mas eu espero agora, estou querendo fazer uma viagem, espero recuperar esse contato o mais rápido possível. Como é que você o conheceu? Como é que foi o início dessa amizade? Eu cheguei praticamente dois meses depois, né? Cheguei no Bordô dois meses depois que é o Zizou, né? Que é o Zizou, ele chegou da equipe do Canis, né? Foi contratado pela equipe do Bordô, junto à equipe do Canis e eu saí e dois meses depois eu cheguei. Mas só que o Zizou sempre foi um cara muito parecido com o brasileiro, muita técnica, muita habilidade, né? Tinha muita facilidade de... com a bola. Então eu sempre procurava conversar e aprendi o idioma, procurar conversar com ele, falar, eu gosto de receber bola dessa tal forma e ele também se adaptou ao meu jeito de jogar, a gente se entrosou muito bem e tudo deu certo. Eu gostaria que você relatasse qual foi o seu sentimento em duas passagens do Zidane. A primeira, quando ele comanda a França que derrota a seleção brasileira em 1998 e conquista o título mundial. E a segunda, quando o Zidane protagoniza aquela cena que ele dá a cabeçada no zagueiro italiano e é expulso na final da Copa do Mundo de 2006. Como que você... Qual foi o seu sentimento em relação a ele nesses dois momentos? Olha, o Zizu, ele deixou o povo brasileiro, a mim também, muito triste, né? Com aquela exibição, naquela partida contra a seleção brasileira. Mas eu olho para o outro lado também que ele procurou fazer o papel dele, né? E por sinal, fez muito bem feito. Né? Ele está lá para isso e infelizmente aquela tarde não era a tarde da seleção brasileira e todo o brasileiro, todo o povo brasileiro veio a chorar com a exibição do Zidane. Por outro lado, fiquei muito feliz que ele conseguiu também realizar um sonho, que ele também tinha esse sonho de se tornar um campeão do mundo, né? Com a seleção francesa. Infelizmente que foi contra a seleção brasileira, né? E essa passagem dele, dessa cabeçada, para acontecer uma situação daquela, eu acho que existia muitas coisas envolvendo. porque conhecendo o Zidane como eu conheci, dificilmente ele ia perder a cabeça da maneira como ele perdeu. Até porque o Zidane, a gente brincava muito com ele, que o Zidane tinha momento que ele dormia num minuto de silêncio, era uma pessoa muito tranquila, muito calma, né? Brincava demais com ele, aí ele pegava demais no meu pé, eu falava que ele só estava dormindo, que iria dormir, só que estava dormindo. E o Zidane, para perder daquela forma, ficar nervoso daquela forma que aconteceu, então acho que envolvia muitas coisas que infelizmente eu não sei. Na época se especulou que o Materazzi teria xingado ou a mãe ou a irmã dele, por isso ele teria perdido a cabeça na final da Copa de 2006. Será? agora estou sabendo de alguma coisa, de repente tudo pode acontecer. Como é que era o Zidane no dia a dia lá no Bordô, pessoalmente, longe das câmeras, longe da imprensa? Muito tímido, né? O Zidane sempre foi muito tímido. O Zidane era um atleta que não gostava de dar entrevista, ele gostava assim, de repente ficar sempre no cantinho dele, mas como eu perturbava bastante, ele sempre gostava de conversar comigo, porque eu falava com ele que ele ia trazer para o Brasil que ele era brasileiro, ele era brasileiro, ele estava disfarçado de que ele era brasileiro e ele sempre gostava de músicas, músicas brasileiras, gostava de um pagodinho e todas as vezes que eu vinha para o Brasil ele pedia que eu comprasse e eu comprava discos para ele, levava e foi uma amizade muito boa. Valdeir, e aí depois dessa sua passagem pelo Bordô, pelo futebol francês, você vem para o São Paulo e foi comandado por ninguém menos que Telê Santana. Como foi? Olha, para mim foi um dos melhores que eu já tive, né? Telê e Parreira foram um dos melhores que eu já tive, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Telê, professor Telê, chamado por todos nós de mestre Telê, me ensinou bastante, me ensinou bastante como atleta e como ser humano, né? Não só a mim, eu acho que como todo o grupo do São Paulo, um clube no qual eu tive a oportunidade muito pouco tempo de ganhar vários títulos, né? E títulos importantes como Mundial de Clubes, Supercopa, Recopa, né? Eu tive a oportunidade de ganhar com a camisa do São Paulo e eu só tenho de agradecer a Deus por ter colocado um mestre Telê na minha vida. E voltando aqui ao futebol goiano, como que você define a sua passagem pelo Vila Nova, Valdeir? Olha, era pra ser uma realização de um sonho, né? Porque tem vários familiares que torcem para o Vila Nova. E eu sempre prometi a todos eles, antes de encerrar minha carreira, eu vou passar, vou jogar no Vila. Só que a minha vontade era tão grande de poder contribuir com o Vila Nova, infelizmente eu não tive essa felicidade de poder retribuir o carinho dos meus familiares, dos torcedores do Vila Nova dentro de campo, né? O grupo, era um grupo muito bom, um grupo muito bom, mas que não conseguiu realizar o sonho que era levar o Vila Nova à primeira divisão. Você gostaria de ter encerrado a carreira no Atlético? Olha, no início, no início eu sonhei bastante com isso, né? Até porque o Atlético foi o clube no qual me projetou para o cenário brasileiro, o clube que me abriu as portas, infelizmente, devido a algumas pessoas que eu não vou revelar o nome, não foi possível, né? Mas eu não guardo mágoa nenhuma, pelo contrário, eu torço para que o Atlético cresça cada vez mais. Valdeir De Fleche, muito obrigado por ter recebido a equipe do futebol de Goiás, de ter prestigiado o programa deste domingo e por ter representado também o futebol goiano com a camisa da seleção brasileira. Eu que agradeço a todos vocês, né? Pela oportunidade e mais uma vez quero parabenizar a vocês pela iniciativa, né? Eu acho que é isso aí que faz com que as pessoas gostem ainda mais ainda escutarem as setecentos e trinta, né? Porque é um algo a mais, é um diferencial e esse diferencial é muito bom até porque tem muita coisa boa principalmente com esses atletas aí que marcaram história no futebol goiano, né? E que muitas das pessoas que não teve a oportunidade de conhecer, de ouvir, através de vocês agora eles podem poder reviver grandes momentos e matar a saudade. Até o Tim, quando ele me perguntou essa semana quem que vai no programa domingo? Foi o seu Valdeir. Vocês conseguiram tirar o veterano da toca? O Tim é um amigo maravilhoso que infelizmente nós não fomos muito bem sucedidos a nossa passagem junto. É o famoso veterano, eu chamo ele veterano, é o cansado Tim, é o cansado Tim. Aproveitando a oportunidade e mandando um abraço para o Tim. Tá, então, Geliezer Paulo Valdeir. É isso aí, né? Um grande destaque aqui no futebol de Goiás, sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do futebol goiano. E falando em futebol goiano, falando em futebol em emoção, agora você fica com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do Açadopáculo. Oito minutos, o Clássico Nuno vai sair, pode marcar a ponta, tiram gols. É hora de museu do gol. O meu time é a alegria da cidade. Neste domingo, os amantes do futebol brasileiro comemoram 56 anos da conquista do primeiro título mundial, conquistado na Copa do Mundo da Suécia em 1958. Depois de sair perdendo por 1 a 0, o Brasil virou para 5 a 2 e Bellini ergueu a taça pela primeira vez. Pelé marcou o terceiro gol. O mais bonito de todos. A narração é de Jorge Cury em material recuperado pelo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Ornão, deixa passar a pelota para Nilton Santos. Santos até Vavá, pela meia esquerda, carrega a pelota, vai andando, em câmara lenta, olhando os seus, entregou para o lado de Sato, colocado o zagalo, na ponta esquerda, pintou a espetacularmente a Béreque Marque, esse recupera a senaria, toca a pelota para frente, recupera a Nilton Santos, levanta para a área, ajeitando o peito do Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou, gol do Brasil, Pelé, uma beleza de gol, gol do Brasil, Pelé, aos nove minutos e trinta segundos, Pelé, gol do Brasil, é o número três, uma beleza de jogada de Pelé, matou no peito, chamou rápido, e foi ótimo, levantou a pelota, em cobertura, e tocou no fundo das redes, e estamos caminhando, para a conquista merecida, do título máximo de cinquenta e oito, Brasil, terceiro gol, Pelé, Brasil três, do F1. Fica por aqui, a edição de número vinte e dois, do Futebol de Goiás, e suas histórias, agradecemos a audiência de Olívio Fiúza, Rodrigo Doná, Deusmar Barreto, e Isadora Rezende, curtem nossa fanpage no Facebook, e estão ligados aqui no AM setecentos e trinta, faça parte desta família, acesse Futebol de Goiás, com Y e Z, e acompanhe a nossa fanpage no Facebook, um grande domingo, e até o próximo final de semana. Correu, e chutou, é bom, e até o próximo final de semana. Futebol de Goiás, Obrigado.